Acompanhando os trabalhos legislativos hoje aqui na Assembleia Legislativa do Tocantins, estamos com o deputado Elenil da Penha. Deputado, recentemente você tem apresentado vários projetos em benefício ao povo tocantinense e também projetos que visam prevenir e impedir essa nova cepa da Covid-19 venha a entrar aqui no Tocantins. Fala um pouco desses projetos que você tem apresentado aqui na Assembleia Legislativa, deputado. Bom dia. E algumas proposições, como barreiras sanitárias, é com o objetivo de prevenir, com o objetivo de alertar, exatamente identificar e diagnosticar algumas situações que podem provocar reflexos na população tocantinense. E eu tenho mostrado ao governo do Tocantins, nos debates e nas discussões, a necessidade de ampliar esse tratamento preventivo. O uso da máscara, por exemplo, a conscientização é um. Além de tudo mais, também, nós estamos agindo também em outras direções, como, por exemplo, na questão das crianças e adolescentes desaparecidas. Buscamos cobrar do governo a criação, através de um projeto de lei, de um banco de dados, onde possa estar informando, publicando, as delegacias acionando esses desaparecimentos, para que nós possamos fazer essa divulgação dos desaparecidos e, assim, facilitar, obviamente, a busca das pessoas desaparecidas. Você sabe o quanto a família sofre com um ente querido desaparecido? Deputado, a gente, recentemente, temos dois casos aqui no Tocantins, um está completando 12 dias hoje, que é da criança de apenas 10 anos, que reside ali no setor Morada do Sol 1, aqui na capital, e a outra menina, Laura Vitória, que desde 2019 está desaparecida. Essa criança, Safira Lima, foi desaparecida, foi vista pela família no último domingo e, até hoje, nunca mais foi vista. Esse projeto de lei também visa estar atendendo essas famílias. Sem dúvida, e você pare para avaliar, e eu sempre peço às pessoas para se colocarem no lugar dos familiares da criança desaparecida. A dor. A gente que não está na pele deles, nós não conseguimos mensurar, mas imagine, vamos só imaginar, um ente querido da gente desaparecida. E as forças do Estado, a tecnologia do Estado, tem que ser usado em favor da população tocantinense. Falamos com o deputado Elenio da Penha, um dos deputados mais atuantes aqui na Assembleia Legislativa do Tocantins, na manhã dessa quarta-feira. E as forças do Estado,